Fala pessoal aqui é a Lucas E oi mamadinhas aqui quem fala é a Edinha E sejam muito bem vindos a um novo vídeo aqui nos 2 marmotas Estamos de volta Estamos de volta e eu estou de volta Sim estou neste vídeo mas não ainda não voltei da Itália Mágica não é conhecido como preparação adiantamento Exatamente Então esse vídeo aqui a gente gravou um pouco antecipado Só que nós estamos soltando hoje porque é hoje que foi lançado esse jogo Exatamente Nós recebemos uma cópia desse jogo do pessoal da Devolver Que são os desenvolvedores Não os publishers deles E é um jogo que a gente está de olho há muito tempo Vocês que seguem a gente no Twitter já devem ter visto eu falar deste jogo Porque eu estou falando dele muito Que é o The Swords of Ditto Que é um jogo fantástico Olha essa arte no fundo gente já dispensa apresentações Lembra muito Adventure Pose a arte Lembra um pouco Desenhos né Lembra também aquele Entre the Gange A gente trouxe ali Da Índia essa galera que fica fazendo um joguinho tão legal assim Tá maravilhoso Por um preço acessível que é a melhor coisa no mundo Eu adoro gente que faz jogo Por precinhos camaradas Então gente vamos deixando aí pelo menos uns 10 mil like Eu tenho certeza que a gente consegue Comenta aí embaixo também se você gostou E se você gostar comenta se vocês querem mais Beleza? É isso aí Acorde 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 Ei bela adormecida Acorde Esse aqui é o negócio que está traduzido já Está legendado por te becky Não vai ser necessária a dublagem Marmota de Hichers Pós-produção Vai ser dublagem Marmota de Hichers Durante Durante a produção Que é muito legal também Sim Não me diga que já fracassamos logo de cara A gente nunca fracassa A gente deixa de conseguir Fale isso Quem sabe se eu apertar o nariz dele Você não está entrando no personagem o Lucas Demetro Quem sabe se eu apertar o nariz dele Desculpa pela demora de caracterização aqui Não precisou apertar o meu nariz Levantei por conta própria Oi Nada como a falta de oxigênio Ele apertou A gente só não quer Ele apertou Só não mostrou essa cena Terrível Apertar o nariz de alguém que está dormindo Que era sacanagem isso aí Acordar a pessoa é uma cena Mas enfim Bom dia Flor do dia Que bom que se juntou A nossa A carinha dele Sensacional Bem Uma coisa de cada vez Primeiro você precisa arranjar aquela espada Está vendo aquela espada brilhante lá Vá atrás dela Na verdade eu não estou vendo Não estou vendo Não estou vendo Desculpa aí Caramba Você está louco Estou me apressando de novo Não é É a ansiedade da situação nova Temos muito sobre o que falar Então deve ser melhor Ir explicando no caminho É verdade Quero jogar por favor Aliás É melhor eu me apresentar Também é muito bom Meu nome é Pucu 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 Prazer em te conhecer Bem vamos para a cidade Tem que falar com a mesma entonação de coisas Só que como é que faz a espadinhazinha jogar Ah aquela espada ali ó Aquela espada brilhante Pode entrar Mano Desentrou Você apertou o botão Você apertou o botão Normalmente você vai assistir Você aperta o botão Você entra Olha aí Olha aí Não para Você é um lindo rapazinho Para um segundo Momento um segundo De apreciação da arte do jogo Olha isso Sabe o que me lembra Desenho Tipo sei lá Steven Universe um pouco Não sei Adventure Time Adventure Time Um pouco Adventure Time Vamos saber Então você aí que mora perto da praia Ouriçadinho Não deixe os oriçados Ouriçadinho Vamos lá Essa foi Carlos Alberto e Nobrega Parabéns Dá para entrar no farol Eu estou aqui Lucas Você está Ouriçadinho Tá vamos lá Vamos entrar aqui Não é para entrar aí A gente tem que seguir a espada Ah mas eu quero entrar Pucu até te xingou ali O Carlos você está deixando ele nervoso Não faz as coisas que ele ama Então vamos para lá Passarinho infinitivo Estou gostando da trilha sonora também Está bem baixa Eu deixei ela um pouco mais baixa Do que eu gostaria de ter deixado Mas estou gostando dela Espera um pouco Ele é um mundo semi-aberto São alguns mapas instanciados Olha o Matinho Faz até xirocucu Não é que você passa no Matinho Sai metade do mapa A hora que você passa Ih foi embora Deixa explorar o cenário É incrível Ai meu Deus Mano que cidade linda Quero morar aí É uma estátua Estátua É o Dito É o Dito Dito é barulabral Dito é barulabral É o nome da cidade Um pouco de novo Estou curioso Esta é a cidade principal da ilha Mas vamos ter muito tempo Para dar uma volta mais tarde Por hora vamos para a estátua Quero visitar a cidade Mais tarde Mais tarde Mais tarde Mais tarde Dá para conversar com a rapaziada Fantanheira Olha a luzinha Legal Olha a luzinha Mano que gráfico sensacional Que jogo lindo Vem Ô Dianzinha agora a senhora está A senhora está me enrolando A senhora por favor Deve estar super marcado velho De tomar Tem um tiozinho que vende hambúrguer Estica Ah mais uma loja de figuras Mano a figurinha virou moda É sensacional Figurinha agora é a nova moda E é maravilhoso Figurinha é a nova moda Não pare de fazer Ali ó O matinho você não passa Então você tem que desviar Ali ó Foguete do dito Mano dá para você interagir Com um monte de coisa Rodinha de brinquedo Porque isso aqui é uma caixinha de correio Talvez Não sei Uma fonte As pessoas Enfim vamos para a estátua Ah Estou comungando com a espada Nesse momento Ai até eu peguei o negocinho Você segura a espada E sente um poder místico Correndo pelas suas veias Com a força dos seus antepassados Você se tornou a espada de dito Nossa que profundo Obrigado Foi uma tentativa assim Então aqui Poku Intro time Poku to new Provavelmente ainda não foi colocado Porque o jogo ainda não está oficialmente lançado Falta uma coisa e outra ali né Acontece Quando estiver lançado vai ter Então não se preocupe com isso Eu acho que era uma parte importante Quer dizer Ele talvez explicou alguma coisa Mas de qualquer forma Se a gente seguir a espada Enfim O que eu estou observando aqui Espera um segundo Nós temos aqui as coisas Ali nós temos um arco No Y a gente muda de coisa Tem uma tocha Um arco e uma bomba Ai meu O que você fez? Você apertou para cima? Você apertou para cima? O que você apertou? Eu perdi Y Ah no Y eu já Olha aqui Eu vou quebrar uma tira Ah é Não Se você apertar para um lado Para o outro Para o outro Você escolhe o que seu Y faz Então eu posso ficar com a tocha Ai matou 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 Só que a tocha não funciona Ficar segurando A tocha é uma vez só Tudo bom Abigale Abigale Por favor Com licença Essa espada é de verdade? Ai Nossa Cuidado para não machucar alguém com isso Você está falando como um verdadeiro herói Temos todo cuidado com as nossas espadas Que é o ferramento do nosso trabalho A última coisa que precisamos por aqui É a gente virando espetinho Espetinho humano Espetinho humano Tá bom Não se tratam mais os heróis Que antigamente Eu gostaria de deixar isso bem claro Fala que só porque eu tenho uma espada de herói Agora eu sou perigoso Mas na hora que aparecer um monstro ali É a primeira que vai gritar Ai me salva Ai não sei o que lá Ai cadê alguém com uma espada Para fazer espetinho de monstro Ai mimimi Está muito claro Que os matinhos não quebram Mas tem um caixa de novo ali Tá bom Eu só quero deixar muito claro Que eu quebro o matinho Porque vai que tem um esquema de Zelda Ou alguma coisa assim Que tem coisas no matinho É verdade Então é sempre muito importante Você Tá por aqui Essa é mais precisando Tem mapa Deixa eu ver Aqui Opa O Beto dá um dash da hora Dá um rola e rola Deixa eu ver Quase um Sonic Um negócio aqui Uma mapa ali Mapa Ai gente lindo Pra onde nós temos que ir pra lá Gente olha esse mapa Tem uma pizza no mapa Tem uma rosquinha Uma rosquinha Uma lesma Também é legal a lesma Então a gente tem que ir pro mapa Do lado da prefeitura ali Tá Deixa eu te falar com esse carinha aqui Só pra ver Deixa eu ver Willum Não Você não pode ser a espada de dito de verdade Essa é uma fantasia né Não não é Não é E sabe o nome disso É inveja Porque eu sou a espada de dito Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Que a gente vai dar A fazer espete humano O outro aqui Não acredita na gente Eita lelê Eita lelê Começou a aventura Vamos lá que tem monstro Ih Pucu Olha só todos esses monstros Pelo visto Eles sabem que a mestra Sombria deles Está prestes a voltar É que até agora a gente não entendeu O que tá acontecendo ainda né gente Ainda não entendemos Vamos dar uma olhada na torre Para ver se algo já começou Mas tome cuidado Seria terrível se você morresse no primeiro desafio Seria normal Mais um dia normal na vida de Lucas jogando Ó já foi pra cima Você está batendo forte ainda O monstro é meio lentão Olha Deu até um crítico Boa A hora que você acerta o terceiro hit Ele meio que dá um crítico Gostei É Essas primeiras monstros É Né gente As monstri Vai pra lá Do que pra cá As monstri Vai pra lá Do que pra cá Foi fácil Agora eu acho que Estou sentindo Que ia vir alguma coisa grande Foi simples Primeiro desafio Só pra treinar O swing da espada Foi simples A gente vai entrar no bagulho lá Você sabe que vai ficar meio É Vai ficar meio complicado Né Vamos ver Vai ficar nervoso Ih Olha que lugar bonito É uma dunjo É uma dunjo Já estamos numa dunjo Mas já tem caveira A gente morre aqui Dá pra quebrar as coisas aqui Não dá Isso é uma cobra Enrolada Ah é É uma cobra Vamos entrar Pera aí Fui Eu peguei a caveirinha do chão Cara Pegou? Eu peguei Eu cheguei perto Eu apertei Cuidado Será que a gente cai Nesses buracos aqui? Aí você ataca Dá pra atacar? Dá pra atacar Eu tô com medo de cair nesse buraco Será que a gente cai? É verdade Será que eu arrisco? Nossa eu cheguei bem Mano eu acho que eu caio Eu acho que eu caio Vem comigo A senhora pode esperar Deixar eu explorar meu mapa direito? Eu quero ver Tô obrigado Mano a gente tá matando mais rápido Eu tô matando tipo em dois hits Não dois Às vezes dois Às vezes não Meu Deus apareceu um negócio aqui Cuidado Cuidado Ah ele é o spawner É o spawner do bagulhinho Explode Oh sabia Tá mas não matou nós Não porque tava longe Beleza B aqui Vamos nessa Ah Aqui ó Tá Só cuida Eu acho que a gente cai nesse abismo Na moralzinha Eu acho que a gente cai Não dá pra vestir o capacete? Tipo Sei lá Eu acho que um capacete é mais útil Do que essa nossa Tiarinha de mulher maravilha aqui Não sei Assim Só uma Deixa ele sair E E E Esse é mais treta Ô louco Já apoiou Já apoiou Já apoiou Mano ele defende Ele defende Ele não Não sei de você não amigo Eu ia ser o Vito Indo embora hein Dinha Mas foi ali hein Ele caiu Você não caiu Mas foi ali Não sei como que eu não fui Nessa Uou 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 Espera aí que as coisas Não Tipo Esse bicho aqui é Esse bicho aqui é É pai Beleza Mas assim Por enquanto Beleza A gente tá invadindo essa dungeon Matando muito bicho Mas ainda não sei o que é que está rolando Qual que é o problema Eu entendi que nós somos a espada de Dito Que é o herói do local Né Nós pegamos os poderes dos nossos antepassados E agora a gente é A gente é os heróis A gente é os heróis Mas pra quê? Exatamente Mas pra quê? Herói pra quê? Por quê? Por que a gente tá invadindo esse lugar aqui? Que mestra das sombras que tá voltando? Quem que é a local? Vamos ver o que o Pucu fala Ah Puxa Você vai precisar acender essas coisas Para poder passar por essa porta Você tem algo que possa fazer fogo? Ah, temos tocha Eu tenho tocha Fica de boa aí Que Já sei Você pode abrir a sua bolsa E organizar os itens Ah, legal Ah, isso é legal Isso eu não sabia Isso é sempre bom saber Olha, mas Mas o A espada de Dito é muito perfeito Eu era escoteiro Como eu era mais novo Ah, perfeito Você ia acender um fogo E agora vai dar ruim Agora é chafão, né? Essa moça aí Ih, Pucu O que aconteceu? É, Pucu Fala pra caramba, hein Explica aí Mormo Vamos ver Você, por favor Ah, eu devia saber que era você, Pucu Não dá para manter as pragas afastadas por muito tempo Afinal de contas Não dá muito medo de salvar isso Não, é claro Eu vou de bruxa Versão Versão marmota de Richard Se comer assim, hein A, E, B Uma praga reconhece a outra Tirei você Devorei 10 horas para fazer essa piada E tirei você Ah, droga Devia ter pensado em alguma coisa melhor que isso Você sabe quando você faz a piada Você não gosta de piada Você fica É meio triste Você deve ser o novo brinquedinho da Pucu É, é da É a Pucu É uma velhinha Ah, nossa, agora a gente ficou Tuleide Tuleide Que empolgante Não é? Eu realmente espero que ela tenha explicado no que você se meteu Não, na verdade não, gente Tava conversando sobre isso agora mesmo Porque eu não sei exatamente o que é que eu estou fazendo aqui Não gosto de brinquedinho, sabe? São só distrações Traz alegria às pessoas Diversão, esperança Esses não são os valores que eu quero cultivar no meu Rebanho de idiotas Eu ia falar no meu coração No meu povo No meu rebanho de idiotas Gostei dessa moça Moça, uma vilã Uma vilã de respeito Por isso eu vou usar você de exemplo, jovem Vou descozer todas as fibras da sua existência Descozer Quem que fala descozer? Vamos pegar um dicionário para procurar a palavra descozer Todas as fibras de sua existência Nossa, eu não sei se eu acho que é descosturar Mas vamos lá É, desfazer Destruir Enfim Vá, pecuário Vou arrancar seus olhinhos redondos à sua cara Vou tirar cada pedaço da sua estripa E espalhar os quatro dedos Para que todos saibam no que a esperança dá Bastante específica ela, né? É, gostei Gostei disso Fala mais do que É que tem uma regra no mundo Que é chefão que fala muito faz pouco Entendeu? Então Espere aí Você é um brinquedo? Caramba Esta com certeza é a primeira vez que um brinquedo é a espada de Dito É claro que ele não é um brinquedo É uma metáfora cabeça interna Meu Deus do céu Respira fundo Respira Espera aí Tem que fazer essa Muito boa Essa foi Excelente Ela já falou várias vezes Vamos lá Ela vai bater essa mulher Eita, mano Ela matou a gente, velho Como assim? A espada caiu Gente, mano Começou o jogo Morremos Acabou tudo Acabou Acabou a esperança Já era Nossa, a FIFA vai estar E ela estava certa Era uma vilã que falava E fazia É verdade Raridade nesses mundos de hoje Não acontece muito isso, não E assim a espada tomba Com uma luz fraca E uma lâmina cega Como muitas que a precederam E muitas que ainda hão De vir Com a sua ressurreição Sem opositores Mormo espalhou Seus tentáculos Sombrios Pela região O povo baixou A cabeça Com medo Rezando Para que a espada Um dia Renascesse 100 anos Depois Quando as últimas Chamas da esperança Já estavam morrendo Pucu faz a intro Second Inside House Pucu uniu Vamos ver aqui O que que eu entendi O legal O que que eu entendi O jogo Nós não somos o personagem Nós somos a espada de Dito Então toda vez que um personagem morre A gente pega um novo personagem Porque o que progride O que continua É a espada de Dito Então você aperta Ai é um aí Você é a versão eu Com outra cor Agora nós somos Meninas Nós somos meninas agora Vamos Vamos pra porta Que é o que nos resta Lá vem Pucu de novo Ah Pucu vai explicar Alguma coisa Que ainda não tem Neste momento Porque a gente está gravando Muito antes Eu acho que a gente está gravando Demais Vai ter que esperar um pouquinho A gente está gravando Certo demais Bom agora a gente teria que ir pra lá Porque é basicamente Isso que eu falei então A gente é a espada de Dito Nós somos Nós somos muito mais Do que pessoas Nós somos a lenda Entendeu A lenda do Dito Ô louco Agora não tem mais Mas galera Esse daqui é o jogo Eu espero que vocês tenham gostado Da arte Do estilo É fantástico É maravilhoso Ele é um jogo de Dungeon Crawler Com ação em tempo real Mais ou menos Rekin Slash Enfim É um jogo fantástico Se vocês gostaram Deixem aquele super like Maramota de vocês aí embaixo Para conhecer mais do jogo Vai estar aqui o link Para vocês visitarem A página deles Dá aquele apoio Gente É sempre que a gente fala Sempre apoia Quem é indie Sabe galera Porque eles precisam de apoio Exatamente Então galera Se vocês quiserem mais É só deixar nos comentários Que com certeza A gente traz Eu voltando Da Itália Mas provavelmente Eu já estou bem perto De voltar Quando esse vídeo for lançado Então logo logo A gente pode trazer mais Sim para vocês É isso aí galera Muito obrigado Um grande beijo E até a próxima É isso aí galera Um enorme abraço Falows E fui gente Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri